Andar cavalo ou montar cavalo? Eu falei, não é igual. Ele falou, andar é andar, passear, montar é treinar, ir pra competição. Eu falei, eu quero ir pra Olimpíada, eu quero representar meu país. Com 10 anos, quer que o cavalo esteja bem trabalhado, chega um cavalo novo, já quer em um dia tentar, já descobrir qual cabredão quer fazer tudo, pro cavalo já tá bem no dia seguinte, entendeu? Ao invés de ter um planejamento, entendeu? Quem não planeja, fracassa, não tem jeito. Oi, pessoal, tá começando mais um ClackCast. Hoje a gente tá com Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, que tem seis participações em Jogos Olímpicos, três Pan-Americanos, cinco Campeonatos do Mundo, com direito à medalha de ouro por equipe no Pan de Unipeg e dois bronzes por equipe nas Olimpíadas de Atlanta e Sydney. Além de tudo isso, é tetracampeão brasileiro de sênior top. Obrigada por falar com a gente. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Doda, eu acho que a primeira pergunta talvez seja mais besta, já pra gente começar quebrando um pouco o gelo, que é por que Doda? Eu acho que eu não perguntei isso na live. Não. Doda foi porque quando eu era pequeno, né, era criança, meu pai falava alguma coisa e eu falava errado que saía, né, soava com a palavra Doda. E aí ficou, e o curioso é que outro dia meu pai achou um bilhete na primeira viagem, meu pai do Rio de Janeiro e minha mãe de Goiânia. Na primeira viagem que eles fizeram e me deixaram em casa com a minha avó, ele, num bloquinho desse do hotel, onde vem a caneta, tava escrito, né, assim, amado Doda, você tem apenas seis meses e já estamos morrendo de saudade de você. Então imagina, com seis meses eu já era chamado de Doda. Mas em casa eu sabia que, depois que eu cresci, quando eu chamava de Doda, que tava tudo bem, se chamasse de Álvaro que eu tinha feito alguma coisa... A gente falou esses títulos todos, mas na sua formação, nas categorias de base, você também conquistou todos os títulos aí dos brasileiros, né, com exceção de Mirim, se não me engano, que você comentou. Qual que você acha que é a importância das categorias de base na formação do cavaleiro profissional? Bom, eu acho que nos países de primeiro mundo, e é o caminho que a gente tá percorrendo aqui, onde tem que chegar, é tudo. A base é a base, é a base de uma construção, você pode fazer a casa mais maravilhosa do mundo, um projeto maravilhoso, agora se você não tiver uma base sólida, essa casa vai desmoronar. Infelizmente, é o que a gente vê acontecer com muita frequência em vários países, inclusive no nosso país, que vem melhorando, mas eu vejo como, assim, as categorias de base são essenciais, fundamentais, né, para poder, para o cavaleiro poder chegar numa medalha. Você pode ver que os melhores cavaleiros brasileiros, que hoje são medalhistas ou que ganham grandes prêmios, de alguma forma, direta ou indireta, eles tiveram uma base importante. Pega o Zé Roberto com o alfinete, né, pega o Stefan desde novo, ali o Ipsen já ajudava ele demais, e esse tempo que ele passou ralando ali na Europa, muito ao lado do Neco, pega o Pedro Vênes, eu, o Rodrigo, nem se fala do lado do Neco, todos nós sempre trabalhando ali com o Jos Kumpis, que é um cara incrível, ele é um cara discreto, ele é um cara discreto, é um cara que, mas eu acho que é muito pouco falado pela mídia, a importância dele para a gente, assim, tiveram campeonatos, assim, do Rodrigo e campeonatos do Doda, eu falando individualmente e coletivamente também, muitos outros, aonde se não tivesse o Jos ali com a gente, a gente não teria feito nada. Conta um pouquinho quem é o Jos, para quem não conhece, que eu tenho, né, convivi com ele uma época quando estive na Europa, mas as pessoas não têm... É isso, você fala do Jos Kumpis, para uma galera é muito fácil, todo mundo tem acesso imediatamente quem é, mas muita gente não faz ideia de quem seja o Jos. O Jos Kumpis, ele é um cara que é... Ele chegou para... Numa clínica para montar com o Nelson Pessoa, sei lá, mais de 40 anos atrás, ou mais, que isso não é... Estou chutando, mas muito tempo atrás, ele era garoto e o Neco viu que ele tinha... Que ele era muito inteligente, tinha uma sensibilidade muito boa para trabalhar os cavalos e que saltava bem, mas que ficou impressionado com qualquer tipo de problema que tivesse com o cavalo dele ou de outros alunos nessa clínica e em outras clínicas, a tranquilidade dele, a sensibilidade que ele tinha de conseguir deixar o cavalo de uma maneira tranquila e melhorar a situação, tinha muita coisa a ver com a sensibilidade que o próprio Neco tem. Então eles têm... Eles combinam muito, é uma química muito forte. O Neco, de uma maneira mais, obviamente, genial, com bastante conhecimento, e o Jos, com muita sensibilidade e um viciado em aprender, assim. É um cara que... Ele come livros diariamente, vídeos, hoje em dia, né, com a evolução digital aí. Ele busca conhecimento contínuo, então... E ele é um cara que não saía do nosso lado. Se você for pensar, qualquer treinamento, qualquer campeonato, ele estava com a gente envolvido desde a armação da pista, na época ali com o Luc Mouzet, que eu contratava ali na Holanda para estar com a gente. O Jos estava junto e aí a gente assistia os vídeos juntos. Todos os técnicos que a gente teve, entre Neco, Jean Maurice, George Morris, todos sempre pediam a palavra do Jos nos comentários. Com nós, cavaleiros, sentados ali, a primeira palavra, mesmo que poucas, mas inteligentes palavras, sempre eram do Jos Combs. Então é um cara impressionante. E outra, a energia de uma pessoa muito boa. É um cara que a guerra está comendo solto numa Copa das Nações. Você olha tudo, você está do lado dele, só ele está assistindo do teu lado... Você fica tranquilo, né? Você fica tranquilo e eu, mesmo eu sendo uma pessoa tranquila, mas às vezes em uma dúvida ou outra, ele é muito pontual. Ele, com duas ou três palavras, ele já te dava certeza do plano que você tinha que seguir. E a confiança enorme, porque ele trabalhava conosco, né, e comigo principalmente, diariamente. Então trabalha com o cara 22 anos seguidos, né, montando com ele três, quatro vezes por semana, é um privilégio enorme. É, ele é incrível. Ele é isso, né? A parada de plano dele é trabalho de base, assim. Além do salto, porque saltar ele saltou pouco, né? Saltou pouco, porque o Neco, na época, disse, falou, não salte para você não colocar em risco de você se machucar, como qualquer outro cavaleiro pode se machucar, e você deixar o seu trabalho de lado, porque ele, o Josuke, que é a montada, ele cobre pela montada e pela aula. Então ele é um cara que, obviamente, se ele se machuca, ele pode dar aula de baixo, mas ele perde um grande trunfo, que é ele estar montado e, com a habilidade dele, sentir o cavalo e ter um feedback, dar um feedback para o aluno, no momento que ele já conhece o cavalo montado, fica muito mais fácil para passar as coisas que devem ser corrigidas. E uma das coisas principais dele, eu comparo ele muito com esses carros modernos, hoje em dia, né? Você chega, antigamente você levava, o mecânico tinha que dar uma volta com o carro, eu não estou ouvindo um barulho diferente, está aí, isso acelerava e ficava. Hoje você coloca um cabo ali e no computador já vai te dar exatamente o que tem de errado. O Joe, é legal que ele monta um cavalo e depois de cinco minutos ele fala, ó, na minha cabeça esse cavalo já está naturalmente encurvado à esquerda, então você tem que já se preocupar desde o passo, entendeu? Começar com ele mesmo, se ele tiver uma encurvatura já para a direita, vamos supor, começar já na mão direita, mas encurvando ele para a esquerda, uma contra-encurvatura suave, mas do momento que o cavalo já tiver um, você sentir que ele está 0,001, que ele relaxou um pouquinho a coluna, você já entrega para ele dez vezes mais, então ele é uma leitura muito rápida e a aula é muito simples de você, para você pegar as coisas. Agora, claro, muitas clínicas que ele dá, tem pessoas, ainda mais hoje em dia, que pelo fato dele ser mais seco e mais firme, da mesma forma que ele é com o Rodrigo, foi, não sei hoje o Rodrigo se montando com ele, mas sempre foi com o Rodrigo, foi comigo, hoje em dia tem um lado também onde os pais super protegem, eu acho que a gente tem um problema de cultura hoje em dia, dessa nova geração, que é muito difícil você ser firme, se você olhar um técnico, você olha um técnico de futebol, você olha o Bernardinho, você olha o cara, o mestre do coaching, acho que até mais do que tecnicamente é a cabeça do cara, é um cara que ele joga muito duro, ele parar o ônibus e mandar todo mundo descer para fazer não sei quantas flexões, de madrugada, de fala, entendeu? Então tem coisas ali que ele, gatilhos, né? Então o Jos, ele tem um pouco disso, e eu acho que às vezes as pessoas aqui no Brasil, alguma, quando eu digo, quando eu fiz uns posts que eu montei com ele, as pessoas, ah, mas ele é um pouco seco, é um pouco do jeito que tem que ser, porque se não fica, eu dei, agora eu estou dando mais clínicas, você pega o aluno que fala, posso parar por agora, eu posso dar mais dois saltos? Com esses caras, não, entendeu? Acabou, é isso que eu queria, vamos trabalhar. Tem uma programação aqui e está na cabeça dele onde ele quer chegar. Porque você comentou um pouco desse papel dele de trazer uma palavra que vai motivar no momento ele tenso e tal, e você também comentou na live com o João do papel do Felipinho Azevedo nas equipes brasileiras, disso, de motivar, de ser um cara que sabe te colocar para cima. Qual que é o papel dessas pessoas numa equipe? Como que a equipe faz diferença num campeonato desse? Como que individualmente dá para ajudar numa equipe num momento desse? Para além do resultado, né? É. Assim, são... Você deu um exemplo legal que você falou de duas pessoas com perfis completamente diferentes. Com perfis completamente diferentes, né? Falando do Jos, o Jos vai fazer com que a sua preocupação desapareça. O Felipinho, o Jos vai dizer assim, se o urso chegar perto de você, você respira, fica tranquilo, tenta não correr, ele que talvez ele possa procurar uma outra pessoa, ele não pode sentir teu medo. O Felipinho já vai te dizer para... Não tem urso, esse urso vai virar um esquilo, Eu achei que o Felipinho ia falar para você avançar no urso. Eu também achei, vai para cima do urso. Mas eu estou dizendo, são coisas assim, que se você pensar nessas medalhas, os dois estavam juntos. Várias delas, né? Os dois juntos. E são dois caras que se respeitam, mas ter um cara como o Felipinho, líder, o Vitor Teixeira, é muito bom, entendeu? Um cara que é muito pouco falado, que eu gosto de falar demais, não como um líder no perfil desse que eu citei agora, mas como o Cavaleiro, é o Bernardo Alves. Um dos maiores desperdícios que a gente tem no mundo, um cara desse, entendeu? Eu lembro quando eu estava nas equipes, vamos supor, Guadalajara, que a gente foi prata por ali, por equipes. Eu era, acho que, o primeiro a entrar, eu acho. Eu entrava, então eu entrei e fiz zero. E aí eu já sabia, na minha cabeça, zero. Eu falei, então agora a gente já terminou zero, independente do que o terceiro cavaleiro fosse fazer. Porque eu já contava com o zero e o zero do Rodrigo. Então você imagina, agora, você tendo esse nível de cavaleiros precisos, com suporte técnico, que a gente sempre teve. Com líderes, assim, essas pessoas que, pô, técnicos que a gente teve a felicidade de ter, de falar, se você vier com 12 até o número 3, termina o seu percurso, zero, para a gente ter menos coisa para resolver. Já usa a tua pista de laboratório, sabe, assim, plano A, plano B, plano C. Onde eu vejo que hoje, um dos principais problemas, eu adoro o Felipe Guerdá, adoro, acho que ele é um técnico excepcional, e que a confederação continue com ele por muitos anos. Por outro lado, a gente, eu lembro que, falando de gerações diferentes, a gente teve situações onde a gente não tinha escolha. O treinamento vai ser em tal lugar, vai ser em tal casa, porque o técnico quer, e todo mundo lá está a tal hora lá. Depois o cara vai, dorme, se tem família, se tem namorada, se dorme sozinho em cima da cocheira, ou se vai dormir no chão, onde ele quiser. Mas a união da equipe tem que existir. Antes, durante, e depois principalmente. Porque o que acontece? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser fomentado desde as categorias de base. Como que, normalmente, no esporte acontece? Você tem a prova de... Fala no Campeonato das Crianças, tem a prova de velocidade, aí tem a prova de equipes. Aí você vê todo mundo paddock. Aí, no outro dia, é um contra o outro e dane-se o outro. Eu não estou dizendo que eu vou torcer para você mais do que por mim, mas eu vejo que o brasileiro, muitas vezes, tem uma mentalidade onde, se eu não fui bem no individual, eu vejo, muitas vezes, a pessoa preferindo que um gringo fique à frente para um compatriota não cumprir o que eu poderia ter cumprido, entendeu? Então, é muito... Isso aí é uma coisa, é um trabalho muito difícil. Tem uma série no Netflix, chama The Playbook, que um dos técnicos de basquete usa um termo africano que ele conseguiu fazer. Era um time que só perdia e ele conseguiu, através de uma mentalidade africana, não sei de onde que é exatamente, e tem uma palavra que eu também não me recordo, mas que ele conseguiu colocar no time, que virou imbatível. Ele conseguiu colocar em cada jogador que o cara estivesse torcendo para o próximo, até mais do que para ele mesmo, mas de forma natural. E o que eu acho de diferença que a gente tinha naquela época ali? É que, saltando nos finais de semana juntos, a gente se ajudava muito nos grandes prêmios. Então, não é... Eu estava no paduco com o Rodrigo, o Rodrigo comigo, eu com o Bernardo, o Bernardo comigo, eu com o Pedro Vênes, o Pedro comigo, com o Stefan, com o Eduardo Menezes. Então, a gente conhecia muito. Assim, eu fazia uma falta e tal, o Rodrigo, o Eduardo e o Stefan com zero. Eu estou no paduco, estou assistindo, estou vendo, não é assim, um grande prêmio porque é individual. A gente já considerava que mesmo não sendo Copa das Nações, que aquilo ali para a gente, um grande prêmio, era uma Copa das Nações. E com esse ritmo, você chega no dia de uma competição dessa, você conhece demais o cavalo do outro. Você lembra como é que o cavalo... Você lembra, talvez você vai falar, pô, lembra, Dora, lembra que na bolha a gente foi fazer isso, talvez não seja melhor a gente terminar com o oxer estreitinho, um pouco mais de marcação. Sei lá, exemplos que eu estou te dando aqui. Então, você pega uma rotina de ajuda com os seus companheiros, que vão ser oito, nove, dez durante o ano, que depois vão sobrar ali quatro ou cinco, mas que esses caras conhecem, eles conhecem o seu conjunto e a situação. Então, a nossa chance aumenta demais dentro da pista. Faz super sentido. Não, é um bando de cara bom, trabalhando junto, um pelo outro também. Acho que sempre um olhar de fora vai ajudar quem está ali em cima. Hoje não tem. Hoje você tem um ou outro cavaleiro e aí cavaleiros que dizem, não, não vou em tal lugar, eu não vou fazer isso, eu vou fazer minha programação. Eu não estou dizendo que tem que ouvir tudo o que o técnico fala, para onde tem que ir e tal. Tiveram situações que técnicos, o Jean Maurice, que Deus o tenha, ele no ano da Normandia, o Bogueno tinha sangrado, tinha tido um sangramento no nariz num grande prêmio. Era uma coisa leve, mas precisava de um mês e meio para resolver. Ele pegou e falou para mim, você está na minha equipe, se você achar que o cavalo está bem, eu sei que você não vai abusar do teu cavalo, você está na minha equipe. Faz a programação que você quiser. Nick Skelton foi assim, no Rio de Janeiro, o técnico falou, Nick, como você está? Você operou no quadril? Está o Big Star? Está bem? Está. Então, para mim, você não está na seletiva, você está na minha equipe. Não garanto que você está como titular, mas está na minha equipe. Foi lá, o cara foi a medalha de ouro. Claro que precisa ser um técnico extremamente experiente, inteligente e ter o cavaleiro certo para você poder dar esse tipo de opção, senão tem cavaleiro ali que vai fazer o quê também? Vai poupar o cavalo só para estar na Olimpíada, mas no caso do Nick Skelton, o Nick Skelton não queria ali uma medalha de ouro individual para ele, era o que servia para ele. A de ouro por equipe, ele já tinha, é claro que ele ia lutar muito por isso, mas ele estava atrás de um objetivo. Mas aí tem uma frase maravilhosa, a gente conversou com o Gerdá até no começo do ano, ele foi contar o caso do Pan-Americano, que ele considera que foi erro dele, ele bota a culpa do Pan-Americano de... Lima? Não, o Lima a gente foi campeão, foi o Pan-Americano de... Agora, no Chile, no Santiago. no Santiago. Foi erro dele, ele falou que foi um erro e é um pouco aquela coisa, se ele convoca aquela equipe e ganha, ele é um gênio. Se der errado, porque é isso, você está na minha equipe, o Nicos Kelt foi o que foi medalha de ouro, se o Nicos Kelt entra e é eliminado no primeiro dia, aí a culpa, o técnico também tem que ter... Ele assume essa responsabilidade. É isso, que se dá certo é gênio, se não dá certo, aconteceu. Mas eu não vejo um erro dele. Isso foi o Gerdá que falou mesmo. É, mas assim, eu dizendo, eu Doda falando isso, eu já falei outras vezes. Tem pessoas que falaram, pô, por que que não colocaram você ao invés do Marlon? Depois que acontece é fácil. Com certeza. Às vezes não tem aquele triplo, naquela situação, do jeito que foi ali, ele tendo que arriscar tudo, ele poderia ter ido até a Copa, fazer 0, 0, 0, 4, e o Brasil ganha ouro e no individual ele não ir bem. Entendeu? Por outro lado, eu já estava me sentindo um privilegiado, porque estava na regra escrito que o cara tinha que estar na Europa. Né? O Pedro Paulo me disse em Curitiba, eu estava reconhecendo o primeiro grande prêmio que eu ganhei com o Dinoso, ele falou, você está indo bem no reconhecimento, mas lembra que se, para poder estar no americano, para no americano, tem que estar na Europa. Eu falei, Pedro, eu operei meu quadril agora faz um mês e meio, eu não vou para a Europa, mas eu vou fazer tudo, toda a minha parte para estar preparado. Caso vocês precisem, vocês podem contar comigo. Ele falou, tá, mas então, combinado, combinado, eu falei, claro. Então, no final, tanto quando o Rodrigo soube que eu estava escalado, aí não quis ir, depois mudou, na hora que mudou de ideia, eu fui o primeiro, eu coloquei no grupo lá, o grupo onde o Ivo, Aliança, que o Ivo era o presidente lá do grupo, não sei se ainda, no Aliança, eu coloquei ali, muito feliz do Rodrigo ter voltado atrás, eu quero dizer também que isso, eu liguei para o Felipe, o Felipe me ligou um dia antes, o Gerdá, e falou, você não só está na minha equipe, como você é titular, e eu confio em você. No dia seguinte, o Rodrigo volta atrás. Qual a primeira coisa que eu faço? Ligo para o Felipe, eu falo, Felipe, eu sei que você me prometeu, mas eu já me sinto, eu me sinto preparado para ajudar o time, mas privilegiado de voltar ao esquadrão de elite de vocês, de estar ali. Eu estou muito tempo fora, o fato de eu estar ali, de eu reviver isso, e eu vou estar pronto para ajudar. E quando eu cheguei no Pan-Americano, eu falei, Felipe, eu quero te falar uma coisa, você não me conhece bem, mas o meu objetivo aqui é ser o melhor reserva que você já viu na sua vida, em todos os sentidos. Então você conta comigo para comprar pipoca, para pegar café, para limpar a bota, o que você quiser eu vou fazer, o que você quiser eu vou fazer. E lá ele estava bem mal. E quando terminou o Pan-Americano, que é o Stefan, tem uma proximidade muito grande com o Stefan, a gente estava no mesmo quarto, fui falar com o Stefan, depois fui dar um abraço nele, eu já tinha que ir embora que minha esposa estava me esperando com meus filhos, e eu já estava a alguns metros, o Felipe me chamou, falou, Doda, vim aí sim. Aí eu fui e ele falou, aquilo lá que você me falou, você conseguiu. Só falou isso, eu me liguei que era disso do reserva. Então para mim, foi muito legal, porque eu falei, eu vou ser um reserva, eu vou ser um peso para o meu time, para a minha pátria, entendeu? De jeito nenhum, o que precisar. E essa é uma pergunta que a gente tinha notado, que foi a primeira vez que você foi reserva? Na minha vida, sim. Qual é a função, qual é o papel do reserva? O que você, você como reserva, o que você acha, espera, você fez, aparentemente, muito bem, mas o que você acha que é o papel do reserva? É uma situação muito delicada, porque o cara que é reserva, ele está ali, mesmo que ele esteja com a melhor das intenções, todos os outros já te veem como um cara esperando uma oportunidade de dar alguma coisa errada para você entrar. Então é muito difícil. Por que eu acho que eu fui um bom reserva? Porque, de forma genuína mesmo, eu estava super feliz e eu sou muito o meu país, eu sou muito o Brasil, eu sou muito, eu sempre fui, desde pequeno, sempre, meu pai perguntou para mim, a primeira coisa que eu ia fazer, andar cavalo ou montar cavalo? Eu falei, não é igual, ele falou, andar é andar, passear, montar é treinar, ir para a competição, eu falei, eu quero ir para a Olimpíada, eu quero representar meu país. Com 10 anos, primeira vez que eu montei na vida na época, foi a pergunta que o meu pai fez, eu respondi dessa forma. Então, mas a função do reserva, primeira coisa, cara, não atrapalhar, é não atrapalhar, sabe? Primeira coisa, para o que o cara puder fazer, já que o teu cavalão passou no exame, se você não estiver numa vibe, numa vibração positiva, nem aparece, não força, não força a barra, não força estar feliz, não faz, não atrapalha a energia, entendeu? E eu, como técnico, se um dia, se eu for técnico de algum time, assim, é a primeira coisa que eu vou fazer, entendeu? Assim, a minha preocupação vai ser enorme com a reserva. Às vezes você, para a Atlanta, a gente tinha a possibilidade de levar um cavaleiro em reserva ou seis cavalos, e o Neco falou, não quero reserva, vamos contar com a sorte, se acontecer alguma coisa com um de vocês, a gente vai com três. igual a Holanda ganhou o Barcelona, assim, Joselan Sink, Pitty, não lembro quem que era o outro, Pitty Highmarkers e mais um, Pitty na época montava a Ratina. Falando um pouco desse requisito aí de ter que estar na Europa, você estava, foi para lá com o Dinoso, que estava brilhando aqui no Brasil, campeão brasileiro, senior top, né? Uhum. Mas você acha que ele estaria um nível abaixo por estar rodando aqui no Brasil para a situação do Pan? Eu olhando o Pan-Americano inteiro, eu não tenho dúvida de que eu estando num dia normal com a qualidade do meu cavalo de noz e o conjunto, o coração que ele tem, eu seria realmente muito útil já na prova, na primeira prova e nos dois percursos, nos dois percursos da Copa das Nações. Com certeza, não vejo nenhum problema dele ter feito ele fazer primeiro dia zero e mais um zero. Isso assim, eu digo que é mais de 90% chance que ele faria. Quanto ao individual, ficou realmente grande. Mas eu nunca fui exposto a esse tipo de, eu acho que se ele viesse fazer de dificuldade em altura, de potência, eu acredito se ele, como foi uma coisa progressiva, trabalho maravilhoso que fez a Marina, eu acho que ele faria bem no último dia. Fazer bem não quer dizer que eu estou falando que eu chegaria na frente do Stefan, que eu estaria no pódio, mas assim, eu estando num dia aí muito abençoado, sabe, um dia que eu estiver brilhando, confiança no meu cavalo para fazer aquilo ali, não teria nenhum problema e nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade. Você vê pelo dinoso ali no último brasileiro, quando eu perdi o estribo número dois, é um cavalo pequeno, eu tive que ficar com a minha perna encolhida. Ele fez a falta na tripla, onde eu tentando pegar meu estribo entrou um lance a mais, depois ele entrou maior ainda, grande naquele duplo de um lance que ficava curto, todo mundo batia e ele passou limpo. Ele tem uma impulsão, uma qualidade, uma força impressionante. Uma pessoa, um treinador já mais velho, eu não o conhecia pessoalmente, mas já tinha visto muitas vezes. e ele virou para mim num momento ali, durante o dia que eu estava ajudando umas outras crianças e falou, Doda, você já reparou que o teu cavalo não é um cavalo comum? Eu falei, como assim? Ele é um missionário, ele tem uma missão, ele é especial, esse cavalo tem uma estrela. É impressionante montar assim. Às vezes que eu fiz falta com ele, que não foram muitas, ele tem um aproveitamento incrível. Primeiro que 99% dos grandes prêmios que ele entrou, ele foi o melhor tempo do primeiro percurso sem eu pensar. Não é porque eu estou querendo galopar. Acontece. As faltas que eu fiz, vamos por no indoor, o primeiro percurso, eu viro para o triplo, que era um triplo oxer, vertical, vertical, eu vejo que eu já estou bem no cronômetro, eu tenho o hábito de olhar durante o percurso para os cronômetros, eu vejo que eu estava quatro, cinco segundos abaixo do que até do que eu tinha previsto, falar, vou entrar um pouquinho mais tranquilo no triplo. TEC, estou aqui na vara de trás. Erro 100% meu, ele gosta de saltar daquele jeito. Se eu chegar um metro mais largo no óxido daquele, ele nunca vai pegar a vara de trás, ele vai livrar o B e o C mais limpo ainda, ele se estica e ele fica mais limpo. Como você ali, muitas vezes de baixo, como vocês, como fotógrafos, vocês têm a oportunidade de ver algumas linhas quando eu tenho que caprichar e de repente eu dou uma montada forte, todo mundo lá, aí você chega no final, parece que o cavalo se trocou de cavalo, que ele já estava saltando bem e que ele está saltando melhor ainda. Então, a minha vida facilita muito e por isso eu tinha total confiança nessa missão, caso eu fosse solicitado. Mas, como técnico, talvez eu faria a mesma coisa que o Felipe fez. O Marlon rodando ali no top 10, acho que tinha acabado de sair do top 10. Tudo bem que estava com outra égua, mas com experiência da Europa. Estou ali tal, tal, entendeu? Não tinha nenhuma pressão em me colocar, sabia que eu era um cara flexível, que não ia ter problema com reserva. Não é que eu estava, eu podia ter fincado o pé e falado, agora eu vou, porque você falou, agora o Rodrigo voltou atrás, não. Então, é aquilo lá que você falou, ele fez uma escolha, agora, quem sabe se eu, poderia ter acontecido a mesma coisa comigo também, não dá para saber. Então, pela experiência dele, pelo nível de acerto do Felipe Gerdá, eu digo que ele fez a escolha certa e acho que como técnico eu faria o mesmo. Eu acho que a gente nem tinha colocado isso aqui nas perguntas, mas eu vou perguntar um pouco do Dinoso em específico, porque é um cavalo que é isso, você trouxe alguns cavalos, ou vieram alguns cavalos da Europa nessa sua volta para o Brasil, Dinoso estava entre um deles e de cara não seria a minha aposta para o seu cavalo principal de grande prêmio quando ele chegou, porque é um cavalo pequeno, curto, um pouco, qual é a história do Dinoso? Porque hoje ele é, todo mundo conhece, é um cavalo que as pessoas torcem justamente por ele ser um cavalo. Ele chama muita atenção. Para não dizer que ele é fora do padrão, porque quando você pensa no cavalo de grande prêmio não é o que você olha na cojeira e fala esse aqui é o bom, esse aqui é o que... É o que que é, ele tem um carisma enorme, ele é um cavalo como é um pônei maior, é um pônei maiorzinho, vamos falar assim. Só quando ele chegou ele tinha um equilíbrio muito na frente, ele meio boca de cavalo, francês, meio puxando. Só que, cara, no primeiro salto que eu dei nele e ele foi o último dos quatro que eu trouxe que eu saltei que eu não experimentei nenhum deles, eu falei, esse aqui é o melhor deles. Um salto que eu dei nele. Eu tinha certeza disso. E eu estava falando, a gente estava comentando nesses dias, eu falei com o Stefan hoje, é um cavalo que, vamos supor, eu saltei o Campeonato Brasileiro, aí eu vou para o indoor, saltei ele duas vezes, uma vez, cavalete de passar só para manter em forma e fazendo um 3 metros, assim, mas o tamanho do cavalete é 30 centímetros, um outro dia, uma linha com duplo que eu ia e voltava, e daí um outro, isso em 3, sei lá, em 10 dias, 3 treinos de forma progressiva e o último, onde eu coloquei 1,40 e 45, coloquei um composto um pouquinho mais largo só para ele pegar a altura. Eu chego no concurso e faço o quê? A minha programação vai ser para chegar no Grande Prêmio. Então, eu não, eu com todos os cavalos eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de, muitos cavaleiros já chegam com o cavalo como se o Grande Prêmio fosse no primeiro dia. Eu gosto de usar as provas que o cavalo chegue a 80% e ganhe esses 20% a mais durante o evento. Tanto que meu pai ficou bravo no indoor, eu tinha quebrado esse dedo com uma égua nossa numa prova menor lá. Eu estava com bastante dor na mão e eu saltei a prova grande 1,55, fiz zero. eu não fui no desempate mas não foi por causa do meu dedo, foi porque eu queria preservar. E meu pai falou, Dodo, é um desrespeito com o público, tem muita gente querendo. Aí o Stefan ainda brincou comigo e falou, você viu a premiação? Falei, cara, mas eu vou mirar no Grande Prêmio. Isso o Ludger, eu montei com o Ludger o Berbaum durante um ano e meio. E ele me falava, ele faz uma boa programação. Se o cavalo for um cavalo que seja um favorito do Grande Prêmio e não necessitar um percurso a mais por alguma coisa técnica, ou seja, o cavalo fez zero, mas você fala, nossa, estava meio duro ali, acho que é melhor fazer o desempate como correção, não para disputar. Se não for essa situação, guarda o teu cavalo e vai para o Grande Prêmio. Porque caso você faça quatro pontos, você pelo menos vai dormir tranquilo de ter feito a programação ideal, não só na preparação, mas como dentro do evento. Agora, se você ficar em segundo lugar, você pode ter a impressão de que se você talvez não tivesse saltado adiante, se você for prata, vamos falar assim, para ter um impacto maior, você pode ser prata e não dormir bem porque você fala, fiz uma besteira, não devia ter feito aquele percurso a mais. É interessante pensar isso, que o concurso também faz parte da programação. Muito. Não faz parte da nossa mentalidade. Você olha, cavaleiro já, aluno meu, às vezes, acaba de comprar um cavalo, e aí fala, imagina só, imagina no brasileiro, como é que eu vou estar no brasileiro? O brasileiro de vocês é em julho do ano que vem. A gente está em outubro, muitas vezes a pessoa monta o cavalo como se o grande, quer o cavalo de um jeito, como se o grande prêmio fosse amanhã, quer que o cavalo esteja bem trabalhado, chega um cavalo novo, já quer em um dia tentar, já descobrir qual caberdão quer fazer tudo, para o cavalo já estar bem no dia seguinte, entendeu? Ao invés de ter um planejamento, quem não planeja fracassa, não tem jeito, tem que ter um planejamento, tem que ter um objetivo. Claro que você vai ter mudanças, podem existir mudanças, pequenas mudanças, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no teu objetivo você está mirando o norte, você vai, vai para o norte, mas pode ser que no meio do caminho você vá um pouquinho para cá, depois um pouco para lá, tal, mas não é que você vai mudar de ideia para... Vai para sul, você está indo a norte, é só o caminho. Tem pessoas que fazem, pô, eu fiz isso, aí você faz o percurso do primeiro dia e já começa a mudar tudo, não dá tempo para as coisas ficarem maduras, entendeu? Então tem que ter muita tranquilidade nisso, de conseguir fazer um trabalho onde você dê tempo ao tempo. O Neko fala uma coisa que eu nunca me esqueço, fala um conjunto novo, vai de uma estação do ano até a mesma estação no outro ano, é de verão a verão, de inverno a inverno, de outono a inverno, são 12 meses. Depois disso vai ser difícil você ver grandes mudanças. O cavalo entrar no manejo de uma nova cocheira com um novo cavaleiro, com um novo equilíbrio, com um novo tratador, com uma nova programação, então tem coisa que você começa a dar uma piorada, depois desgraça de vez, ou dar uma piorada e depois vai. E muita variável, né? Muitas variáveis. A gente tem que ir fazendo alguns ajustes no mesmo caminho, se muda tudo de uma vez você não sabe o que poderia ter dado certo, o que mudou junto com outras coisas. E anotar as coisas, eu procuro. Às vezes a gente pega e fala, ah, poderia ser talvez um brilhão, o cavalo já, imagina que o cavalo já está comigo, já está num nível bom, a gente quer a cereja em cima do bolo. Ah, mas, tá, estou com uma certa dificuldade aqui na boca. Aí alguém fala, dá um toque, ah, se eu fosse você eu colocaria um brilhão um pouquinho mais assim e uma espora. Eu falo, eu concordo com você, mas eu vou fazer um dos dois. Eu vou pensar aqui na minha cabeça. Vou pegar um concurso, vou fazer um dia com uma espora menor e depois no outro dia eu vou fazer com a mesma espora e outro brilhão, entendeu? assim, para, às vezes é muito, a maioria dos problemas são criados na nossa cabeça e por eles mesmos, você vai ver em qualquer livro, não é de equitação, é livro que você vai ver a respeito da vida do ser humano. Eles, 90% deles resolvem sozinho. Qualquer tipo de problema, ou seja, de dez problemas que você tem, um vai sobrar. só de você não fazer nada os outros vão se resolver. Então, esse tipo de tranquilidade é muito importante numa programação e no nosso esporte que você está lidando com o ser vivo, você está ali o cavalo com muita sensibilidade. Eles fizeram um estudo uma vez, esses caras de piso, não me lembro onde foi, para mostrar como o cavalo capta a energia do cavaleiro. E eles concluíram que em padóx de Olimpíada Pan-Americana, Copa do Mundo e Mundial, a quantidade de estrume que é tirada é muito maior do que nos padóx normais e os outros concursos. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Por que o cavalo normalmente vai ao banheiro mais vezes, estruma mais vezes? Por quê? Normalmente, é uma característica de estresse, de nervosismo. Você vira, o cavalo às vezes não quer ir para o obstáculo, o cavalo estruma. Como é que pode isso? O que é? O cavalo, quem contou para ele, ó, você está aqui numa Olimpíada, viu? Não, não é isso. Ele sente o cara diferente. Da mesma forma que um cachorro, às vezes bravo, pode até morder você e ela, mas vai primeiro em você, que pode ter mais medo do que nele. E nele, quase que nada, entendeu? Mais um respeito. Por quê? Porque sente o cavalo igual. Faz todo sentido. Nada, você falou algumas vezes aí de alunos, do seu projeto. Você está com alunos ainda, você tem poucos, que hoje em dia eu vejo você com menos clientes em prova, por exemplo, do que você já teve. Você está com outros projetos. Porque assim, a minha vida, eu quando voltei, voltei da Europa em 2016, eu praticamente pensei, Flá, acho que agora eu vou montar mais, daqui a um tempo, mais para me divertir, talvez dar aula no futuro. Só que depois de dois anos, a minha mulher, Denise, minha esposa, falou, pô, eu acho que isso te faz muita falta. Porque um dia eu fui lá no clube de campo, montar os cavalos do Marquinhos, Ribeiro, e aí saltei, e ela viu, ela notou isso, no meu, eu voltando no carro, como é que eu estava me comunicando, a minha felicidade, o jeito que eu estava. E ela falou, acho que você deve voltar a montar. E aí eu não tinha muitas opções, porque ali naquele momento, eu não estava, eu não sabia ainda onde eu ia morar, não sabia onde era a minha base. Se eu voltar para a Europa, eu tenho que achar cavalo lá, eu tenho que ver, eu não estava muito, eu estava num processo de divórcio muito complicado, então minha cabeça não estava boa, e eu não sabia muito o que fazer. Mas aí o Fábio Azevedo pegou e me falou, se você quiser, tem uma égua do senhor João Ney lá em Cotia, chama Naomi, depois o Fábio Sartre até saltou ela, e está à tua disposição, você vai lá. Olha que loucura, eu pegava, saia de casa, acordava quatro e meia da manhã, porque na Raposo Tavares eu morava em São Paulo, no Aras do Lucas lá, que era do Souza Leão antes, eu pegava, saia de casa cinco para não pegar trânsito, chegava cedinho, eu queria pedir para o tratador, eu quero limpar a égua, fazer, pegava o carro que eu estava, colocava uma grade, gradeava a pista, fazia, e aí ficava já na minha cabeça, pensando, tem que voltar, é o que eu gosto, tem que fazer isso, está sendo muito importante, é um degrau para mim, muito importante, e aí o Fábio, eu comecei a ajudar o Lipe, o filho dele, e aí eu montava vários cavalos deles lá, e comecei a fazer isso diariamente, até que chegou uma hora que eu peguei e falei, ah pai, quer saber, o Marquinhos me falou, tem uma égua na Argentina, uma égua complicada, que é argentiníssima, eu vou lá ver e tal, era uma oportunidade boa de preço, fui e comprei, juntou com o XTC, e aí eu tive o Jumanji junto, aí chegou uma hora, meu pai virou e falou, eu quero ver você montado de novo, eu quero ver você de novo, com cavalos que te dão oportunidade, só que aí eu comecei a sentir um pouco mais de dor, no quadril onde eu não tinha, e esses cavalos chegaram, eu falei, eu vou operar, só que eu virei para o médico, o médico falou para mim, eu falei, eu consigo voltar em três meses, ele falou, você vai subir num cavalo em quatro meses, eu falei, doutor, mas e se, ele falou, eu nem te opero, você fala assim, doutor Giancarlo Polesello, ele não fala isso, ele me deu um exemplo, você pega uma gravidez da época do Império Romano, ou hoje, pode nascer de seis meses, naquela época não tinha jeito, mas é entre sete e nove meses, é uma coisa assim, é o tempo que eu tive que fazer a artoplastia total do quadril, então você abre aqui um rasgo de 25 centímetros, desloca o teu fêmur, arranca a cabeça do fêmur, coloca uma prótese, põe acetábulo, junta, fecha, e tem toda a musculatura que tem que voltar, enfim, operei, só que eu estava na minha cabeça com o Campeonato Brasileiro, e falei para o doutor, eu falei, doutor, eu tenho que voltar aqui quando, ele falou assim, você tem que vir uma vez por mês, fui na primeira consulta, ele falou, nossa, estou impressionado como você melhorou, tal, na segunda consulta do segundo mês, eu pedi para o doutor, eu falei, doutor, posso adiantar três dias, porque eu tenho um compromisso, ia ser numa sexta, e aí a gente marcou para uma terça-feira, eu fui, falei, doutor, ele examinou, falou, está ótimo, você está indo super bem, e tal, e um parêntese, eu tinha perguntado para ele, além da fisioterapia, tudo o que eu poderia fazer, a mais que não fosse me prejudicar, e eu, não sei como minha mulher aguentava, mas eu colocava o meu alarme, a cada duas horas e meia eu acordava, ia para o banheiro, na frente do espelho, e ficava fazendo com o elástico, com a minha perna para lá, para cá, para cá, para cá, e aí de manhãzinha, piscina, contraindicado por ele, porque ainda tinha cicatriz aqui, que ele falou que, ele falava, doutor, tem cloro, eu brincava, daí eu fui nessa consulta, que estavam fechando 58 dias da cirurgia, ele falou que eu estava muito bem, eu falei, doutor, o que o senhor vai fazer domingo? Ele falou, domingo eu não opero, eu falei, vamos lá na Ípica, assisti o grande prêmio, ele falou, bom, porque daí a gente fica junto, e você me explica, eu falei, e eu saltei ele e foi lá, e fui com o Dinoso, na Copa Santo Amaro, logo no início do ano, cara, só que o que aconteceu, quando eu comecei a voltar a montar aqui, eu olhava, eu já conseguia encaixar na cela, e minhas curvas para a direita, que estava sendo uma dificuldade, porque eu não conseguia mais acompanhar direito, eu estava encaixado no cavalo, não tinha mais dor nas costas, eu falei, não tem, não tem como não ir, doutor, aí eu fiz zero no desempate, uma falta, e aí ele depois, e fala disso, ele fala, pô, Doutor, você é maluco, e eu não vim aqui para assistir não, eu vim aqui de medo, porque eu falei, pô, se acontece alguma coisa com você, vai estar postos para entrar em ação, não, e também falou, meu nome vai para o, ele falou, como você tem uma, você é um cavaleiro olímpico, acontece alguma coisa, e fala, esse médico é maluco, pelo menos eu ia me explicar para os outros, foi uma decisão tua, além de obviamente socorrer, maravilhoso, mas, a gente acabou não respondendo a pergunta, que é aluno, ah, desculpa, imagina, não falamos nenhum, aí não, por isso que eu queria dizer, então meu plano era ali, durante a pandemia, eu estava com alguns alunos, estava com 10, 12 alunos, só que conforme eu fui decidindo voltar ao esporte, eu sabia que eu não poderia, naquele momento, estar focado em alunos 100%, e que eu não poderia dividir meu foco, para eu poder voltar e exigir um esforço sobrenatural, até e motivacional, porque uma coisa é, eu fiquei durante mais de 10 anos no top 30 mundial, estive no top 10, fui duas vezes campeão do Global Champions Tour, nas finais, que eu acho que nunca nenhum outro brasileiro fez até hoje, para eu ter aquela motivação de estar em cotia, de estar fazendo tudo, eu falei, tudo bem, o cara é maluco, está pensando em voltar, mas eu tinha certeza de que a minha ambição, com o meu corpo mais velho ali, menos jovem, vamos dizer assim, eu teria que ter, meu foco tinha que estar 100% à minha volta, e é onde eu coloquei uma barreira e falei, 100 alunos agora durante um tempo, e aí com resultados e vem uma procura maior de clínicas, tudo, eu hoje consigo me, eu tenho o Fixo, eu tenho o Thiago Vinha, que é um aluno muito querido, e o pai dele, o Oscar, que eu adoro, estou fazendo uma parceria grande com o Esdra, agora, com uma assessoria grande lá em Alphaville, mas administrando o meu tempo muito bem, sabe, para poder, assim, hoje eu consigo estar focado 100% nos meus cavalos, mas eu divido muito bem o meu tempo, esse planejamento que eu digo da importância, é um planejamento, da importância de um planejamento, é um que eu faço para administrar também o meu dia. Doda, mudando um pouco de assunto, você sente falta? Você acabou de falar, top 30 do mundo, top 10, top 10 global, campeão do clube de Champions Tour, você sente falta dessa rotina, e do circuito de alto rendimento da Europa? Sinto muita falta, só que são momentos diferentes da minha vida, por um lado eu sinto falta, por outro lado eu vi o que eu construí aqui, a família, eu sou muito família, amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu adoro estar com, e amo meus filhos, então, o fato, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, não teria oportunidade de ter conhecido a minha esposa, não teria os meus dois filhos agora, o Dodinho e a Júlia, e também teria uma ilusão enorme do meu entorno, assim, você quando está num momento bom, você tem aquela impressão que todo mundo que está do teu lado te adora, entendeu? Então, tinha muitas coisas, pessoas, mas, centenas de pessoas que eu ajudei de várias formas, quando a gente tinha a Fazenda em Wellington lá, de colocar cavalo sem cobrar, tudo, que depois, quando eu fui em 2007 com o cavalo do Nilson, do Rosa Mística, a pessoa não olha na tua cara, nunca tive problema, mas nem te cumprimenta, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu olho, você vê pelo meu santuário, eu sou muito religioso, eu agradeço, porque eu falo, pô, Deus, você imagina eu vivendo um negócio, achando que eu tinha sido escolhido do Senhor, pelo privilégio de ter tantas pessoas ao meu redor, e ao mesmo tempo, pedia muito a Deus sempre, para não tirar o meu, assim, a minha vontade de ajudar os outros, eu não queria que meu coração ficasse mais duro, sabe? Um coração que fala, não, eu bloqueio agora, é igual o cara que dá uma jojete, depois nunca mais vai disputar uma prova, não, não é isso, vai acontecer, mas eu entendo hoje, muito bem isso, como uma, é um acerto de contas entre você e Deus, não entre você e as pessoas que você ajuda, que é uma questão de uma troca de energia, que quando você faz e você ajuda, isso volta de diversas outras formas, então eu vejo hoje, através da minha família, através das possibilidades que eu tenho, já de planos de poder estar de novo na Europa, assim, a felicidade do esporte, são esportes de longevidade, eu sou muito disciplinado, me cuido, então eu vou, está daqui 10 anos como eu estou hoje, eu não tenho dúvida, então, assim, tudo se encaixou, e eu acho que, eu vejo que essa história, ela pode ser ainda muito mais bonita, do que nisso que a gente estava falando hoje, desse cartaz, dessas medalhas que, do meu top, no ranking da FEI, do Global Tour, assim, essas coisas foram muito importantes, mas hoje eu vejo também que muitas pessoas, dão muito mais valor ao Doda, antes parecia muito que era uma coisa, a minha ex-mulher era minha provedora, só que as pessoas também não se lembram de que, quando eu conheci, das minhas cinco medalhas, são duas olímpicas e três pan-americanas, quando eu conheci minha ex-mulher, eu já tinha duas olímpicas e uma pan-americana, depois aconteceu, foi uma prata e um bronze, foi 2003 Santo Domingo, 2010 Guadalajara, assim, então as coisas, mas é legal, porque essa geração que está aqui, que eu ouvia falar do Doda, viu o Doda ralando, vindo, montando, alugando o bombástico, montando o Jumanji, montando a Argentiníssima, e aí conseguindo ganhar o título, com a equipe, na Imperium, e voltando, voltando, dando exemplo de superação, de vendo, entendeu? Cara, cai dez vezes, levanta onze vezes, vamos para frente, toca, não aceito ninguém, nunca do meu lado, que vai me dizer uma coisa, que eu não vou conseguir fazer, nunca, pode ser até que não faça, entendeu? Mas na minha cabeça, eu fui criado para ter convicção, que missão dada, missão cumprida, que eu vou, no mínimo, vou dar meu máximo absoluto, que depois, eu deito e durmo, fiz, entendeu? Assim, fiz tudo, tudo que eu podia ter feito, eu fiz, e analisar, poderia ter feito diferente? Sim, então agora vamos, e às vezes essa coisa, que eu não consegui nesse momento, veio mais tarde. Com toda a honestidade do mundo, todos os meus projetos, pessoais, familiares, e empresariais, falando dos concursos, todos até hoje, foram realizados, tudo. os cinco estrelas que a gente trouxe para o Brasil, desde 2007 até 2012, nos Atinas, que era uma coisa praticamente impossível, depois de muito tempo, ah, nunca mais vai ter, voltou a ter, esse ano caiu uma estrela, por causa de uma mudança da fé, e o ano que vem a gente vai voltar de novo, aqui vai virar um estádio, e meu sonho é trazer, uma Copa, um final de Copa do Mundo para cá, para, então assim... Então calma que você já deu um spoiler, e a gente não está sabendo, aqui, para quem não sabe, a gente está no DTC, que inclusive, uma das perguntas, que acho que você pode abrir com isso, explicar qual é o projeto, para o próximo ano do DTC, é contar um pouco a história do DTC, já era de vocês, você construiu, a gente teve as provas aqui, porque tudo isso, tem muita gente que só, achou que um belo dia você resolveu fazer, e é isso, e a história é um pouco mais longa. Meu pai comprou o Aras em 1985. Que era bancário. Não era nada, era um milharal. Não, não, mas virou o... Isso, era o Aras Pancário, era um milharal, e aí decidiram falar, isso aqui é um lugar, vai ser o escritório do meu filho, a criação ali em cima, naquelas cocheiras, e há treinamento aqui. Começaram a criar, mas criando com os nossos cavalos árabes, com éguas que acho que não eram as éguas ideais, e eu não tinha nenhuma... Eles tinham árabe de que exposição? É porque esses cavalos árabes, anglo-árabes, vamos supor, esse cavalo baúane, anglo-árabe, o Fidan, foram cavalos comprados no leilão, na Gibialdi, imagina? Então aí, como eles começaram a ter muito resultado, eu falava, vamos usar como garanhão, vamos ser nossos garanhões. Então é uma coisa muito amadora, pegando a égua de pessoas que ajudavam a falar, enfim. E eu lembro, quando eu tinha que vir de São Paulo para cá, para poder ver os cavalos saltarem em liberdade, eu dormia no meio do negócio. Não era a minha... Eu ia falar, pai, eu não estou afim. Aí em 94, eu falei, pai, eu quero ir para a Europa, e tem uma possibilidade do Romeu estar vendendo o Aspen. Só que o Romeu ali pedia um milhão de dólares no cavalo. E aí meu pai pegou e falou, pô, pelo que a gente gasta no Aras, pelo que a gente faz e tal, se for uma escolha tua, fecha o Aras e compra esse carro para você. A gente comprou, isso era final de 94, a gente comprou o Aspen em 95, em junho de 95, e em julho de 96, medalhista com ele, melhor resultado brasileiro. Eu com 22 anos, imagina? E eu tinha começado a montar há 12 anos. Comecei com 10. Loucura, né? Você vê como que é. Mas então eu digo, você pode ter toda a parte técnica, e você deve ter, mas a parte mental, é uma dinamite. Você vai implodir tudo, tudo que você construir, você vai implodir se você não trabalhar sua parte mental. Estava falando isso, contei na escola do meu filho, numa reunião. Eu falo, não sei como que nas escolas não tem uma, como a gente tem coaching, tem tudo, como é que não tem uma matéria que é isso, de autoconfiança, de você... E ela estava me explicando que você já, a escola já aborda isso em todas as matérias, de alguma forma. Eu falei, não, mas tinha que ter um jeito do cara ser especialista nisso. Igual o atleta americano é preparado, entendeu? Assim, a gente perde muita coisa, principalmente quem tem sangue latino. Muita emoção. Muita emoção. Você fala, tudo bem, europeu, mas o espanhol é muito parecido com a gente. O argentino. é aquele cara que você olha a Copa do Mundo quando a Alemanha ganha ou o Brasil ganha, ou a Copa do Mundo de futebol quando o Brasil ganha, ou a Alemanha quando um dos dois ganha ou quando os dois perdem. Você vê que é uma choradeira, é um exagero de um lado. E eu digo até que os alemães, eu acho que é um exagero mesmo a frieza. mas para o esporte é melhor que a gente esteja mais para o lado do alemão do que para o nosso lado, entendeu? Porque se você, quando você erra, eu tenho um livro que eles deram para a gente, eu dei para o Stefan na época, veio na mala da Nike, quando a gente tinha um patrocínio da Nike, o Comitê Olímpico, que chama Cabeça de Campeão. Está até em cima da minha mesa ali. E é um livro de um autor francês e ele passou oito anos com os maiores campeões olímpicos e mundiais de todos os tempos. Ele conseguiu colocar num livro o que eles têm em comum, independente de raça, gênero, tudo o que você pode imaginar. Ele conseguiu tirar os pontos que fazem a diferença nesses campeões. E uma das coisas é o planejamento e a outra coisa é a capacidade de se concentrar no jogo, não no que está em jogo. Então olha essa frase o cara fala se concentra no jogo, não no que está em jogo. Entendeu? Se o cara vai sacar, sabendo que ele vai ganhar o Langa Rosto. Se concentra nesse saque, não nesse antigo. Se concentra no saque de forma natural, não pensa no troféu. É. Entendeu? De forma automática. Ele dá outro exemplo num livro que fala de quantas vezes numa fase dessa de grupos, desses torneios grandes de tênis, às vezes vem um cara jovem, desconhecido, pega ali o Djokovic e ganha. No dia seguinte ele é capa dos jornais. E aí ele começa a fazer a pior temporada da vida dele a partir daquele momento, quando você vira o lofote. Então é aqui. E você fez em algum momento o preparo com algum coach, alguma coisa para essa parte do mental? Eu tive... Quando eu fui para a Atlanta, eu por acaso, um pouco mais de eu embarcar, eu estava aqui no Aras. Vim descansar aqui e aí fui para o aeroporto e para Guarulhos e parei. E aí eu vi um livro, fui para abastecer e estava um livro Poder Sem Limites do Anthony Robbins e comprei de neurolinguística. E eu li-lhe umas três vezes antes. Foi por isso que eu me inspirei nesse cartaz. Naquela época você não tinha nenhum acesso. Precisa ter uma ideia. Em Atlanta, quando a gente chegou, a gente recebeu uma carta dizendo olha, tem uma ferramenta muito nova, moderna, que chegou aqui. chamada e-mail que vocês podem comunicar entre os atletas, vocês. Então você não tinha acesso a nada. Por isso que eu tive a vontade de trazer os cavalos para saltarem aqui no Brasil. Naquela época obviamente já tinha internet, tudo já estava avançado. Mas eu cresci numa geração quando meu pai levava meus amigos para poder assistir finais da Copa do Mundo, meus amigos que não tinham condições, a gente levava e falava pô, é uma pena ter tanta gente aqui podendo ter esse tipo de ver esses caras de perto para ver o melhor tratador do mundo, o melhor cavaleiro do mundo, o proprietário daquele cavalo, como é que eles reagem, como é que eles fazem, como é a organização de um evento desse. Então foi por isso que eu fui me inspirando também em trazer os eventos de alto nível. se não, se fosse para os meus pais me verem saltar, eles já viam, não tinha outro motivo. Tinham dois pontos aí, patriotismo, mostrar para eles que a gente consegue fazer e o outro é de conseguir aproximar os menos privilegiados, sem querer usar dessa palavra de uma forma negativa, mas dizendo pessoas que não têm realmente no orçamento condições de fazer uma viagem dessa. Doda, você, qual é o projeto para o DTC para frente agora? Porque eu já ouvi o batom construindo cocheira, ouvi o batom que vai ter prova de novo e eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu que a gente parou de ter as provas aqui. Assim, o DTC a gente interrompeu principalmente por causa do XTC. Eu quis profissionalizar o esporte, dando condições de cada time se profissionalizar individualmente, mas acabou que os cavaleiros em geral não foram atrás de patrocinadores e começaram a ratear o valor da inscrição nos participantes sem pagar a própria parte. Então, os alunos, os proprietários pagavam e não foi para frente. Aí, com a saída do término do XTC, eu falei, eu não vou perder a Longines. Eu falei, vamos fazer uns cinco estrelas que eu disse para eles lá no início. Eu quero fazer um circuito de equipes assim, assim, assim. Mas eu prometo para vocês que a gente vai chegar nos cinco estrelas. Então, calhou certinho. Peguei um e-mail meio antigo e tal. Eles decidiram que iriam Rio de Janeiro. Eu puxei para São Paulo porque eu sabia que Rio maravilhoso, mas hoje é época paulista. Obviamente, não dá para não escolher aquele lugar para um evento desse porte. E aí, com isso, eu falei, minha volta ao esporte, foco, cavalos, coloquei aluno um pouco de lado e também eventos de lado. E agora, com tudo encaixado já com uma equipe mais preparada, é onde eu consigo voltar da aula, começar a voltar a fazer evento. Por outro lado, as partes negativas que a gente tem em vários concursos é quando chove, lama, topografia daqui não é boa, encharca a cocheira, são as cocheiras de montar que são as melhores que tem, mas são as únicas. Falei, então, quando eu voltar, eu vou estar com tudo organizado. E é um concurso sempre com 100% cocheira de alvenaria, no total, a gente vai ter praticamente 400 cocheiras até o final do projeto. Já temos 100, então mais 300. Picadeiro coberto aqui, que é essa pista inteira com uma área superior, igual da época paulista, e um lado arquibancado também coberto, com elevador, rampa de acesso, restaurante. Aqui atrás, daqui a um mês, fica pronta uma pista do mesmo tamanho dessa, porque durante essas obras a gente passa para lá. Uma raia bem longa que vai ser feita também ali embaixo, uma raia de mil metros, e em cada ponta dela vai ter um círculo grande para o cavaleiro poder fazer vai e vem, na natureza, para os caras poderem também relaxarem, trabalhar, mas, e também não ficar vendo só no ambiente ali de obstáculo, o entorno ser uma coisa agradável para eles. e pista de grama, uma pista de grama muito grande também. E a cereja do bolo vai ser um loteamento, a gente tem o controle hoje, não nosso, de minha propriedade, mas com um amigo, que é um vizinho nosso, ele tem seis milhões de metros quadrados, o meu grande negócio vai ser ter uma parte, que é a parte de lá, que vai ter, vão ter os mini aras, como o Wellington, e aqui loteamentos de casas ao redor. Então, aí você pega, a gente vai ter 10, 12 pistas e faz uma coisa, sempre está de nenhum patrocinador, só com esses cavalos com estabulagem e com o nível de clientes que a gente vai ter aqui, claro que a gente vai atrás de patrocinador, mas é uma coisa que eu acho que a gente vai ter os maiores concursos do Brasil daqui a dois anos. Então, a gente pode esperar pela volta dos concursos por aqui? Pode, em uma dimensão completamente diferente. e para isso, como eu falo, é objetivo, planejamento, o que eu olho na frente? Eu estou mirando numa Copa do Mundo aqui em Itatiba, nesse picadeiro. Então, esse picadeiro vai ter esse nível. Se por algum motivo isso não acontecer daqui a cinco, seis anos, vai acontecer algum dia, eu sei que todo o resto vai estar num capricho enorme porque vai ter que seguir esse padrão, esse nível de qualidade. Incrível. Eu achei muito legal o que você falou do STC ontem. A gente teve uma gravação com o Ricardo Moura que a gente foi falar um pouco sobre esse projeto dos pequenos cavalos, dos pôneis, desse movimento que tem muito na Europa. E ele falou uma coisa que às vezes as coisas vêm fora do tempo. A gente lança uma boa ideia no tempo errado ou no momento errado onde o esporte... Você acha que o STC talvez tenha sido uma ideia incrível onde a gente ainda não estava pronto para assimilar ela, absorver ela? Você acha que falta? Não sei se a cultura é uma palavra forte, mas... Eu acho que a gente pegou uma época difícil de pandemia no meio. que a gente acabou que a gente lançou, aí teve que interromper um ano, quebrou o ritmo. Eu acho que o crescimento do primeiro para o segundo ano era fundamental. Sabe assim, já de dobrar o número de equipes nas projeções. E eu acho também que hoje é aquele negócio, a gente dá muito valor quando a gente perde as coisas, o ser humano. Eu vejo que hoje se de alguma forma a gente consiga viabilizar novamente alguma coisa nesse formato, eu acho que os cavaleiros, os proprietários, os patrocinadores não vão deixar mais escapar. Vai ter mais cuidado a próxima vez para não deixar escapar uma oportunidade dessa. Quantas provas você vê ao vivo, TV a cabo, que pode ser uma coisa, não tem mais. Mas, ah, não precisa. Claro que precisa. Tem muita gente que vê. E aquilo ali faz um barulho. Lembra os grandes prêmios Roberto Marinho quando o Sport TV estava ali. O cavaleiro já entra com uma expressão, sabe que está ao vivo, na saída da pista e já tem alguém. Sabe que o Brasil está te assistindo. Não só o nosso meio. Tem pessoas ali do hipismo que estão assistindo, mas que tem muitas outras pessoas que por acaso estão assistindo. A gente fazia todas, todas as etapas ao vivo, as finais. Quanto que a gente gastava? Zero. Conteúdo. Vocês precisam de conteúdo? Entendeu? Então, conteúdo deixava a grade o horário melhor que fosse para a emissora. tentava conciliar com a nossa e depois começamos a vender os patrocinadores para eles e um direto para eles. Aí tinha um patrocinador, a Vetnil entrou, entrou direto como anunciante deles, entendeu? Tiveram os dois que entraram naturalmente assim. E hoje esses caras me ligam, falam, pô, quando que a gente vai voltar a ter? Sabe o que acontece? É que hoje os dirigentes, em geral, principalmente nos clubes, você acha que alguém bate na porta de uma emissora e vai tentar? Eu visitei 98 patrocinadores para poder conseguir três por XTC. Eu ia te perguntar isso, acho que você é um cara que a gente vê nos eventos que você trouxe e tal, muito essa pegada do marketing, tem uma visão mais empresarial que falta no meio, né? Por que que falta isso em nossos portos? falta de interesse, entendeu? É estupidez mesmo, não é... Pô, coloca alguém, contrata, você vai fazer isso, você vai bater em tal porta. Tem muita gente que fala, ah, mas porque você é conhecido, você faz, pô, tudo bem, mas você tentou fazer isso? Você tentou? Então usa o que eu fiz, fala, ó, o Doda fez aquilo lá, estou fazendo uma coisa parecida que deu, me liga, fala, vamos junto, eu nunca recebi um telefonema. Dá para você ter uma, dar uma ajuda ali com a Fox Sports, com a Band Sports, com a Sport TV, para a gente poder fazer isso? Dá para fazer? Nunca. Então não tem interesse, entendeu? Na verdade, você tem uma, a gente tem um potencial de crescimento enorme, mas com pessoas, com algumas ideias, mas com pouca coragem mesmo de enfrentar e de... Mas eu digo, isso faz muito parte da minha natureza, né? Eu acho que talvez eu seja o meio louco dessa história, até porque eu estar de novo pensando em estar numa Olimpíada e ganhar uma medalha individual olímpica de ouro, você vai falar, esse cara é maluco. Mas só que a minha história já comprovou que tiveram altos e baixos, onde os altos foram altos e os baixos foram mais baixos ainda e eu consegui reverter. Então, para mim, é uma coisa que faz parte. Até porque eu acho que uma das coisas que a gente já falou, eu falo às vezes sobre isso, que eu acho que falta no nosso esporte um pouco o profissional do... Você está falando de marketing. Qual é o clube que tem um profissional de marketing para correr atrás de patrocínio? Qual é o... E eu acho que falta na gestão um pouco, eu ia falar isso, você foi muito ligado com política dentro do nosso esporte, você sempre foi muito ativo politicamente. O que você acha que falta para o nosso esporte chegar no próximo patamar? Eu acho que é essa parte de marketing esportivo, mas você precisa de direcionar. Não adianta você pegar a Ípica Paulista, você pega a melhor empresa de marketing e o presidente ou quem seja ali não está em cima e fala, a gente tem aqui três objetivos. Você tem que conquistar, a gente precisa de ter televisão ao vivo, a gente precisa de ter isso, a gente precisa de ter aquilo. você precisa de colocar metas para o cara. Se não, você coloca o cara ali e o cara começa a fazer só conteúdo digital. Legal, ótimo. 500 mil visualizações, 30 mil, 40 mil, 50 mil, tudo bem. Mas isso é uma das coisas, é muito complexo, isso aí é uma cadeia de coisa, entendeu? Quando tem um elo desse aberto aí, o projeto não vai para frente, não tem como andar, não tem como fazer. Então falta planejamento e cobrança. Massa. Doda, eu acho que para fechar, você falou uma coisa aí que você voltou a sonhar em uma medalha olímpica individual, estamos almejando voltar para esse nível. Quais são os próximos passos? O que você tem de projeto aí? Você, falamos esses dias no telefone, você falou que estava experimentando o cavalo, olhando o cavalo. O que você tem de... Quais são os seus próximos projetos, Doda, atleta? Bom, é Los Angeles. É meu foco agora. Meu foco é Los Angeles. Então, por isso, fechei uma parceria grande agora com a Gromen. Tem uma também com a Rosa Mística. Então, eu vou ter agora aqui comigo mais ou menos no total 10 cavalos, aonde eu acredito no mínimo em 30% deles assim, um potencial para poder ser explorado nesse nível. É o que eu acredito e é o que eu vou trabalhar. Então, eu sei que o meu trabalho vai ser duro, mas eu já fiz esse caminho algumas vezes. E o que faltava para mim nos últimos anos, eu estou hoje, eu estou com isso dentro da minha alma acesa, que é essa ambição de quando eu tinha 18 anos antes de eu ir para morar na Europa. Então, bora trabalhar, né? Bora, Doda. Eu queria agradecer. Obrigado, viu? Muito. E falar que a gente vai estar acompanhando de perto e torcendo bastante aí para os seus projetos. Muito obrigado. Obrigado. Uma oportunidade enorme e parabéns pelo trabalho de vocês, que começou ali de uma forma já espetacular, registrando nossos melhores momentos, mas são conversas como essa e podcasts como esse que fazem aí, eu acho que o público em geral, desde um mini-mirim até um avó do mini-mirim, um proprietário ou um profissional, um criador, um tratador, todos eles terem uma noção do nosso potencial, mas também da dimensão e do esforço que existe, que exige para que tudo isso aconteça. Maravilhoso. Obrigado. Valeu. 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 O ClacCash é uma produção livre da Dois Clac. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli. Obrigado. 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 Obrigado.